Aula 1.1 Conteúdos, habilidades de leitura e suas operações. A inferência e a interpretação. Habilidade. Descritor 10. Inferir informação implícita em textos de diferentes gêneros. Olá, como vão? Pegamos você de surpresa, não foi? Pois é, a partir de hoje teremos essas aulas de língua portuguesa, essas aulas de matemática, para que a gente fortaleça mais o nosso conhecimento e fique mais preparado diante dos desafios escolares e também diante da vida, claro. Pois é, nesse primeiro momento, a aula de língua portuguesa, nós vamos tratar de um assunto muito recorrente e muito importante, a leitura. Isso, a gente vai ver alguns procedimentos de leitura e vai ler uma história, vai acompanhar o desenrolado dessa história também. Mas antes a gente tem que saber o que é a leitura. Vamos refletir um pouco sobre o que é leitura? O que é leitura? Processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem, etc. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. Pois é, pessoal, um processo de leitura requer tudo isso. Atenção, requer que você interprete, relacione, levante hipóteses e também enfira. E é esse o nosso assunto de hoje. Mas vamos ver novamente o que é a leitura. Observem aí. Para você fixar e também discutir com seus colegas, o que é leitura? Processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que ele sabe sobre a linguagem, etc. Isso aí é leitura, um pouco do que é leitura. E vocês estão vendo aí na imagem uma pessoa fazendo o que? Analisando obras da arte plástica, não é? Ele está ali contemplando alguns quadros de pintura, para que você já construa o pensamento de que leitura não é apenas você olhar para uma folha de caderno, uma folha de livro e acompanhar aquelas letras. Leitura é muito mais do que isso. Ok? E vamos ver quais são os passos, o que faz parte desse processo de leitura. Acompanhemos aí, observem. A inferência e a interpretação textual. Isso aí faz parte da leitura, obviamente. E aí, gente, quando você lê, observe o que você faz. Você analisa, você vai fazer análise de texto, você vai levantar hipóteses, você vai construir adivinhações para depois confirmar, você vai comparar, você pode comparar o texto com outro texto, você pode comparar o texto com aquele conhecimento que você já traz consigo. Relacionar, é muito comum a gente relacionar textos. Aí a gente até entra um pouco em intertextualidade, que é um texto que já existia, que vai fazer parte de outro texto. Enfim, vai também inferir. Então, quando você lê, você analisa, levanta hipóteses, compara, relaciona e infere. Pergunto a você, aluno, pergunto a você, aluna, o que é inferir? Temos aí essa pergunta e temos também a resposta. O que é inferir? Inferir é concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios, pistas que o texto apresenta. Portanto, inferir é deduzir alguma coisa, diante de um texto, é claro. Observe aí o que a inferência vai nos permitir. A inferência permite captar o que não está dito no texto de forma explícita. Isso mesmo, porque os autores, o artista, ele não vai te dizer sempre aquilo que ele quer dizer de uma forma clara. Quer dizer, você vai precisar praticar um exercício de interpretação, interpretação, você vai levantar hipótese, você vai comparar, você vai analisar, você vai inferir. Então a inferência permite que você capte o que não está dito no texto de forma explícita. Quer dizer, está nas entrelinhas. Com certeza você já se deparou com vários textos, com alguns textos, e adivinhou que a informação, a essência daquele texto, não está ali na estrutura superficial, não está ali no papel. Aí você tem que fazer esse processo de interpretação para chegar até essa essência do texto. É, isso mesmo. Então vamos ver mais o que a inferência vai nos possibilitar. Observem aí. Permite captar o que não está dito no texto de forma explícita. A inferência é aquilo que lemos, mas não está escrito. O que mais é a inferência? É uma adivinhação. Isso mesmo, observem aí. A inferência é aquilo que lemos, mas não está escrito. É o que mais? É uma adivinhação baseada em pistas dadas pelo texto e em conhecimentos que o leitor possui. Você, aluno, você, aluna, como leitor e como leitora, já chega à escola com toda uma bagagem cultural e, com certeza, utiliza essa bagagem cultural para interpretar textos. E, por fim, com a inferência, conseguimos chegar a conclusões. Vamos praticar um pouco de inferência? Vamos lá. Então, a gente tem um texto para vocês. Vamos observar esse texto. É uma tirinha. Observe a tirinha. Aí eu quero que você preste atenção em cada quadro. Aí nós temos os diálogos, os balões de diálogo. E começa assim. Oi! O amigo da Maria chega lá e fala... Então, ela fala... Oi! E depois ela diz assim... Pssiu, pssiu. Fala baixo, tem um doente em casa. Ele pergunta... Seu pai está doente? Não. Então, é sua mãe? Também não. Então, eles vão ver quem está doente. E é o mundo que está doente. Pois é. Que coisa, não é? Como é que pode o mundo, o planeta, sendo representado por um globo terrestre aí, estar doente? O que é possível concluir disso aí? O que é possível concluir? Vamos ver. Maria estava em sua casa, quando o seu amigo chegou. Ela pediu que ele não fizesse barulho, porque tinha alguém doente. O amigo pensou que fosse um familiar, mas deparou-se com o mundo. Pergunto a você, aluno, aluna. Isso aí tudo aconteceu, não foi? A Maria estava lá na sua casa, depois o amigo chegou, ele fez algumas perguntas. Mas o texto acaba aí? Não. Não acaba. Então, eu pergunto, apenas isso? É apenas isso que eu vejo no texto? E o que não está no texto, mas sim implícito? O que vocês estão vendo é a imagem, são os diálogos. Isso aí está explícito. Mas nós temos uma ideia que não aparece, está implícita. Então, o implícito desse texto é que o mundo está doente e precisa ser curado de... Olha só as possíveis doenças, os possíveis problemas. Desigualdade social, fome, guerras, violência, poluição, preconceito, falta de amor. Temos também até a questão ambiental, poderia ser uma das possibilidades. Então, é isso. Vocês viram? Nós chegamos a uma conclusão mediante as pistas que o texto foi dando. Vimos ali a situação da Maria, depois o amigo chegando e vimos a imagem do mundo doente, deitado, doente. E é claro, como eu sou inteligente, eu sou fera, eu sei que o mundo não está doente. Isso aí vai além dessa linguagem denotativa, essa linguagem real. É justamente a linguagem conotativa, aquela que vai nos permitir outras possibilidades de interpretação. Certo? É o mundo que está doente, mas o mundo está doente por causa dos problemas sociais. Ele precisa ser curado de todos esses problemas que vocês viram. É claro, isso aí é uma interpretação mediante considerando o meu conhecimento de mundo e também considerando as pistas do texto. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Isso aí é uma tirinha, foi uma tirinha. Vamos acompanhar agora um mini-conto. É outro gênero textual. Ok? Aí a gente tem escrita. Só que é o seguinte. Quero que você preste atenção, porque o nosso exercício de leitura hoje é um exercício mesmo, em que a gente vai levantar hipóteses, em que a gente vai considerar os dados que o texto já traz e também vai fazer perguntas a esse texto procurando a resposta, é claro. Então, vamos iniciar? Observe aí. O que ocorre durante uma leitura? Vamos ler o mini-conto O Retorno do Patinho Feio, de Marcelo Coelho, foi publicado na Folha de São Paulo. Então, vocês observaram que nós já temos algumas informações que já vão nos ajudar a interpretar esse texto. Quais informações já temos? Temos o autor, o autor do texto, que é o Marcelo Coelho. Se eu conhecer a biografia desse homem, desse autor, se eu conhecer o estilo de como ele escreve, a temática que ele apresenta, eu já posso antecipar muito bem o que aquele texto vai me apresentar. Então, é muito comum isso acontecer. Se eu tenho um autor, opa, esse autor escreve de uma maneira muito peculiar, ele tem os dados biográficos, ele nasceu em determinado lugar, pode apresentar a ambientação daquele lugar, enfim. O texto dele pode ter essas marcas, essas marcas desse autor. Isso aí pode nos ajudar. A gente também soube qual foi o meio de veiculação. Folha de São Paulo, um jornal corrente e atualizado diariamente. Tivemos também o gênero textual, que é um mini conto. A gente já sabe que é um texto curto, breve. E assim, já fazendo parte do texto propriamente, qual é o primeiro elemento que nós temos? O título. Então, o título já chama a atenção do leitor. Por meio, considerando esse título, o leitor já pode fazer antecipações e levantar hipóteses. Olha só. Essas hipóteses, elas podem ser confirmadas ou rejeitadas. Vocês viram que o título do texto, o título do texto é o retorno do patinho feio. Então, olha só. O retorno já vai nos apresentar uma ideia de regresso de volta. Vamos ler esse texto? Vamos começar. O retorno do patinho feio. Alfonso era o mais belo cisne do lago Príncipe de Astúrias. Todos os dias, ele contemplava sua imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias. Opa! O que nós temos aí? Já temos dados importantes. Vou nos ajudar a interpretar o texto. Temos a apresentação da personagem, a personagem principal, o Alfonso, o mais belo cisne do lago Príncipe de Astúrias. No título e no início da história. Quer dizer, o personagem é apresentado. Quer dizer, o patinho feio, será que é o mesmo Alfonso? Não sei. A gente vai confirmar isso no decorrer da leitura. Vamos prosseguir. Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Olha aí, mais uma informação. Continuando o texto. Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Pergunto, como assim a sua origem humilde? Hoje ele mora lá no lago Príncipe de Astúrias, um condomínio onde apenas milionários moram, as aves milionárias vivem. Com essa parte do texto eu me pergunto, onde que ele morava? Como é que era esse lugar? Como será que era esse lugar onde ele morava? Isso está, claro, muito ligado a ele, não é? Vamos prosseguir então. Pensar que não faz muito tempo eu era conhecido como o patinho feio. Agora é o Alfonso falando, certo? Pensar que não faz muito tempo eu era conhecido como o patinho feio. Um dia ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos da escola. O que será que o Alfonso vai fazer, já que ele sentiu saudade de todo esse pessoal aí? Será que ele voltará ao lugar de origem? Vamos confirmar ou não nossas hipóteses. Vamos então continuar a leitura. Vamos ver o que que o Alfonso fez. Voou até a lagoa do Quacoenhá, o pequeno e barrento local de sua infância. Olha aí como é que era o local de origem. Barrento e era o local de sua infância. A pata Quitéria, observem que já é outra personagem entrando na história. A pata Quitéria conversava com as amigas, chocando sua quadragésima ninhada. Aí chegou Alfonso. Alfonso abriu suas largas asas brancas. Mamãe, mamãe, você se lembra de mim? Chegou todo contente lá. Vamos parar aqui e vamos perguntar. Vamos parar e vamos perguntar ao texto. Vamos perguntar ao texto o seguinte. Observem. Alfonso voltará ao lugar de origem? Vamos responder. Sim, ele voltou, não voltou? Ao lugar barrento e ao lugar de sua infância. Ele voltou. Ótimo. A gente fez outra pergunta. Reencontrará a mãe, os irmãos e os amiguinhos da escola? Vamos ver aí. Bem, ele reencontrou a mãe. A gente perguntou se ele ia reencontrar a mãe. Ele reencontrou. Chegou lá. Mamãe, mamãe. Muito bem. Nós confirmamos duas hipóteses, duas suposições. Por exemplo, eu achei que ele fosse encontrar, sim, que ele fosse voltar para o lugar de origem e também que ele fosse encontrar a mãe. Então, eu já confirmei duas hipóteses. Ótimo. Vamos então continuar. Mamãe, mamãe, você se lembra de mim? Pergunto. Sim ou não? Será que a mãe vai se lembrar do filho? Vamos prosseguir com a história. Quitéria levantou-se muito espantada. Olha só como é que a Quitéria falou. Senhor cisne, quanta honra, mas creio que o senhor se confunde. Mamãe, como poderia eu ser mãe de tão belo e nobre animal? Não adiantou explicar. Dona Quitéria balançava a cabeça. Esse cisne é mesmo lindo, mas doido de pedra, coitado. Poxa vida, olha só o que a gente acompanhou nessa passagem desse mini-conto. Então, vamos fazer outras perguntas. Que efeito o esquecimento de Quitéria provocará em Alfonso? Quer dizer, como é que ele vai se sentir, já que a Quitéria não se lembra dele? O que pode acontecer? O que fará Alfonso? Porque a mãe não o reconhece. Ele voltará cabisbaixo, arrasado, para o seu luxuoso condomínio? Tentará ser reconhecido pela mãe? Vamos confirmar ou não? Vamos lá. Ele foi fazer o quê? Alfonso foi então procurar a Bianca, uma patinha linda do pré-primário, que vivia chamando Alfonso de feio. Lembra de mim, Bianca? Gostaria de me namorar? He, he, he. Olha só, ele já encontrou outra personagem. Vamos perguntar ao texto, Bianca responderá sim ou não? Estamos torcendo positiva ou negativamente? No desfecho dessa história aí, será que eles vão se resolver? Bem, pelo menos nós já sabemos o que foi que ele fez depois que ele conversou com a mãe dele, a Quitéria. Ele foi procurar outros conhecidos. Vamos ver qual vai ser a reação da Quitéria. Observem aí. Deus me livre, está louco, uma pata namorando um cisne, aberração da natureza. Olha só o que aconteceu com o Alfonso. Vamos ver aí. Sua mãe não o reconheceu, Bianca não aceitou o seu pedido, gostaria de me namorar agora? Ele perguntou. Ela recusou. E aí, será que ele volta para o lago Príncipe das Astúrias, arrasado? O que será que ele vai fazer, hein? Vamos ver. Alfonso respirou fundo. Nada mais fazia sentido por ali. Resolveu procurar um famoso bruxo da região. Olha só. A gente é pego de surpresa. Como assim? Eu pensava que ele fosse voltar para o lago das Astúrias. Mas nós, como leitores, fomos pegos de surpresa. Ele foi procurar um pato que é bruxo. E agora? O bruxo resolverá o problema de Alfonso? Algo vai dar errado mais uma vez? Não sei. Vamos ler. Com alguns passos mágicos. Com alguns passos mágicos, o feiticeiro e astrólogo Ornar Reco, resolveu o problema. Em poucos dias, Alfonso transformou-se num pato adulto, gorducho e bastante sem graça. Dona Quitéria capricha fazendo lasanha para ele. E ela diz assim, cuidado para não engordar demais, filhinho. Bianca faz um cafuné na cabeça de Alfonso. Aí ela fala, gordo, pescoçudo, bicudo, mas sabe que eu acho você uma gracinha? Viveram felizes para sempre, para sempre. Pois é, esse aí foi o desfecho do retorno do patinho feio. Quem diria que isso aí iria acontecer? Vamos fazer o seguinte? Já que nós já fizemos todo esse levantamento de hipóteses, essa inferência, essas perguntas, essas confirmações. Vamos ver essa história mais uma vez? Acompanhe aí. Alfonso era o mais belo cisne do lago Príncipe das Astúrias. Todos os dias ele contemplava sua imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias. Mas Alfonso não se esquecia de sua origem humilde. Pensar que não faz muito tempo, eu era conhecido como o patinho feio. Um dia, ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos de escola. Voou até a lagoa do Quaquenhá, o pequeno e barrento local de sua infância. A pata Quitéria conversava com as amigas chorando sua quadragésima ninhada. Alfonso abriu suas largas asas brancas. Mamãe, mamãe, você se lembra de mim? Quitéria levantou-se muito espantada. Se, se, senhor cisne, quanta honra, mas creio que o senhor se confunde. Mamãe, como poderia eu ser mãe de tão belo e nobre animal? Não adiantou explicar. Dona Quitéria balançava a cabeça. Esse cisne é mesmo lindo, mas doido de pedra. Coitado. Afonso foi então procurar a Bianca, uma patinha linda do pré-primário, que vivia chamando Afonso de feio. Lembra de mim, Bianca? Gostaria de me namorar agora? Hehehe, Deus me livre! Está louco? Uma pata namorando um cisne? Aberração da natureza! Afonso respirou fundo. Nada mais fazia sentido por ali. Resolveu procurar um famoso bruxo na região. Com alguns passes mágicos, o feiticeiro e astrólogo Ornar Reco resolveu o problema. Em poucos dias, Afonso transformou-se num pato adulto, gorducho e bastante sem graça. Dona Quitéria capricha fazendo lasanhas para ele. Cuidado para não engordar demais, filhinho! Bianca faz um cafuné na cabeça de Afonso. Gordo, pescoçudo, picudo. Mas sabe que eu acho você uma gracinha? Viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre. Pois é. E a gente tem que ficar feliz também. Por isso nós temos uma atividade. Vocês vão ficar muito felizes. Vamos então praticar inferência, levantamento de hipóteses, relação e outras coisas também, outros procedimentos de leitura, lendo esse texto. Observem aí. Nós vamos ler o texto e vamos responder a duas perguntas. Emoções em paisagem mutante. Desde o Parque Nacional dos Lençóis, no litoral do Maranhão, até Fortaleza, no Ceará, passando por Jericoacoara e pelo delta do Parnaíba, no Piauí, é possível percorrer centenas de quilômetros de praias e estradinhas de terra, beirando o mar e os coqueirais. O itinerário é delineado pelas dunas e emoldurado por típicas vilas do interior e uma paisagem mutante, conforme os caprichos da maré e da natureza. No programa estão travessias de rios, voo panorâmico, passeios de jangada e bugue, esquibunda e muita água de coco. Perguntamos o seguinte. De acordo com o texto, inferimos que o programa citado faz parte de... Letra A, um festival nas regiões citadas. B, uma atividade escolar. C, uma competição esportiva. D, um pacote turístico. 2, pela leitura do texto, depreende-se, infere-se, que as cidades citadas localizam-se no litoral nordestino, localizam-se na região amazônica, localizam-se no extremo sul do Brasil, localizam-se no Pantanal brasileiro. Vamos lá, mãos à obra. Vamos praticar isso aí. Até já. Vamos então para a correção. Vamos para a correção da atividade. De acordo com o texto, inferimos que o programa citado faz parte de... Um festival nas regiões citadas, uma atividade escolar, uma competição esportiva, um pacote turístico. Eu vou pedir para a nossa diretora votar só para a cartela anterior, para a gente achar onde é que está evidenciado. Olha a próxima. Olha só. O que está em questão? A palavra programa. A que a palavra programa se refere? E a gente tem toda uma contextualização no início do texto, falando da localização, depois do passeio, de passeio, da paisagem, e de algumas atividades que uma pessoa pode fazer. No programa estão travessias de rios, voo panorâmico, passeios de jangada e buggy, esquibunda, e muita água de coco. Para quem não sabe, esquibunda é aquele esqui que você senta e vai descendo na areia. Tá? Então, nós temos aí a palavra programa, e esses elementos que se relacionam a essa palavra. Então, a gente vai inferir o quê? Que essa palavra programa, vamos ver as alternativas, faz parte de um pacote turístico, um pacote turístico, quem viaja, faz passeio, vai fazer um conjunto de atividades previstos num pacote turístico. Ok? Esquibunda, passeio de jangada e de buggy, enfim, que vocês acompanharam aí. Então, logicamente, não pode ser um festival, não é um festival de região, nessa região, nas regiões citadas, também não é uma atividade escolar, a gente não viu nada sobre isso, e também não é uma competição esportiva. Só pode ser um pacote turístico mesmo. Parabéns para quem optou pela letra D, que é a correta. Vamos ver a segunda. Pela leitura do texto, depreende-se que as cidades citadas, e aí a gente tem que prestar atenção logo no início, quando nós temos as localizações dos lugares. Parque Nacional dos Lençóis no litoral do Maranhão, até Fortaleza no Ceará, Jericoacoara, Delta do Parnaíba no Piauí, quer dizer, aí nós temos ali, quilômetros de praias e estradinhas de terra, beirando o mar e os coqueirais. Isso aí é uma ideia da localização. Logicamente, nós temos que marcar a letra A. Localizam-se no litoral nordestino. Não é na região amazônica, não é no sul do Brasil e nem no Pantanal brasileiro, não. É litoral nordestino. Ok, alunos e alunas, essa foi a nossa aula de português. Preparem-se que ainda não terminou. Nós temos a de matemática. Até breve e é rápido, certo?